Pular, fingir de morto, sentar, dar a pata, é tudo que a gente costuma pedir para um cachorro, não é verdade? Mas acredite, ele pode fazer muito mais. Eu tenho deficiência visual desde criança, a gente chama de baixa visão, quando a pessoa enxerga um pouquinho por conta de uma doença degenerativa da retina. Eu faço tudo, eu trabalho, eu estudo, já estudei, já concluí a faculdade de Direito, já concluí a pós em Direito do Trabalho e trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência hoje. E agora vocês vão acompanhar um pouquinho como que é a vida de uma pessoa que não enxerga e que é guiada por um cachorro. A gente vai passear um pouquinho de ônibus e depois a gente vai levar o bêcher para brincar, que é o passeio preferido dele, que é na pracinha em Buenos Aires. Aí às vezes as pessoas não se comportam tão bem porque elas não sabem como que um guia pode entrar em qualquer lugar, como restaurante, hotel, ou mesmo táxi, ônibus, avião. Mas eu acredito que não seja nem por mal, é falta de informação mesmo. Os cães guias, eles não são vendidos, né? Na verdade eu consegui o bêcher de forma gratuita através do Instituto Iris de Responsabilidade e Inclusão Social, que tem por objetivo principal do AACA em guias às pessoas com deficiência visual. Eu acabei de escrever o meu primeiro livro, que não é técnico, ele é sobre o bêcher, que é um guia anjo de patas, que a gente escreveu principalmente com o objetivo de ajudar outras pessoas que passam ali por um processo de perda, né? Eu sofri muito no começo com a minha deficiência visual e como bêcher, ele teve um papel transformador na minha vida, ele acabou virando o aspecto central do livro, ganhando o título e mais da metade dele, contando como é a nossa vida, como é viver o tempo todo com o cachorro. Eu falo que a melhor coisa de não enxergar é poder andar com o cachorro pra cima e pra baixo. E é um pouquinho disso que a gente conta e a gente tá procurando editora. O bêcher, ele gosta de ir pra rua, ele gosta de passear, de ver gente, ele é muito comunicativo. O importante da seriedade lá do treinamento de um cão guia é porque realmente é a vida de uma pessoa que você tá colocando nas mãos de um cachorro, né?